Música Olha a confusão Simplesmente para salvar um porco Que a gente não quer deixar matar Olha quanto homem E olha o nosso porquinho Javali querido Música Música Olha o parque Eu penso que não vai acabar de outro Sabe que é que é que é o porquinho Claro Espera que saiba que saiba Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?